Oi pessoal, tudo bem com vocês? Faz um tempinho aí que a gente não faz receitas de lanche e eu resolvi hoje te ensinar a fazer uma que ela é super simples de ser feita, a massa é feita com apenas dois ingredientes então é uma receita bem fácil mesmo e o recheio, gente, ele é perfeito tem bacon, tem presunto, tem queijo, frango bem cremoso eu sei que você ficou com água na boca porque eu acabei de ficar também e bora logo deixar de conversa e partir fazer essa receita combinado? Bora lá! Gente, como eu já falei pra vocês no início, é uma receita super fácil então nós vamos começar pela parte principal que é o recheio aqui eu vou estar fazendo o recheio de frango bem cremoso com bacon que fica assim uma delícia o primeiro passo é ligar aqui o fogo vou deixar em fogo alto porque a gente vai primeiramente dar uma fritada no bacon pra ele soltar um pouco aí da gordura e a gente refogar os outros ingredientes se você não quiser fazer utilizando o frango vocês podem fazer de carne moída ou recheio da sua preferência aqui eu coloco o bacon, que são 150 gramas cortei bem pequenininho, tá? e vou dar uma fritada nesse bacon não é pra ele fritar demais e ficar muito seco é só pra ele começar a ficar douradinho e ir soltando a gordura suficiente pra gente conseguir refogar o alho e a cebola então aqui eu vou refogar assim que ele soltar a gordura a gente continua deu a fritadinha que eu falei pra vocês e soltou a gordura o cheiro aqui tá incrível então vamos refogar uma unidade de cebola cortada bem pequenininha e vou adicionar junto três dentes de alho que eu ralei aqui eu vou baixar um pouquinho o fogo que estava em alto foguinho baixo mede para baixo e vamos refogar os dois juntos porque nós vamos refogar bem levemente, certo? assim que começar a ficar douradinho o alho e a cebola a gente já continua colocando frango e temperando e por aí vai com os outros ingredientes, tá gente? por enquanto mexe aí um pouquinho uns 30 segundinhos aqui esse alho com a cebola pra ele refogar bem mas fiquem atentos pra não queimar o alho, certo? porque o alho quando ele queima ele amarga olha que lindo, gente, que fica tudo ficando douradinho aí aqui a gente adiciona o frango que eu vou estar utilizando 400 gramas frango já cozido e desfiado junto eu acrescento um tomate picado vou adicionar também uma latinha de milho verde escorrido a conserva, certo? sem aquela aguinha 10 unidades de azeitonas meia unidade de pimentão eu sempre gosto de cortar, gente tudo muito pequenininho, certo? como vocês estão vendo aí agora eu vou temperar com os temperinhos secos que eu gosto mais ó meia colherzinha de chá de páprica defumada meia colherzinha de chá de curry em pó meia colherzinha de chá de coentro em pó vou dar uma temperada também com a pimenta preta aqui, gente, eu não vou estar utilizando o sal porque eu já cozinhei o frango com sal a azeitona tem sal o bacon também tem sal então tem que ter muito cuidado em relação ao sal a pimenta é a gosto coloquei aproximadamente meia colherzinha de chá também vou tampar aqui e dar uma leve misturada vocês já estão vendo que esse recheio ele fica bem colorido é muito bonito sem contar no cheiro que tá um cheiro de refogado com bacon que, gente, pelo amor de Deus uma delícia ó misturei bem aqui então eu vou terminar de adicionar os ingredientes aqui eu venho com o molho de tomate que é 200 gramas e 100 gramas de requeijão cremoso pode ser catupiry, certo? ó raspei aqui muito bem esse requeijão ele vai dar sabor e vai deixar esse nosso frango ele mais cremoso também vocês vão ver aqui agora vamos mexer bem eu vou finalizar essa receita com cheiro verde mas não é agora primeiro eu vou deixar esse caldinho que fica do molho de tomate reduzir bem mesmo aqui mas olha isso que delícia que já tá, né? vou aumentar aqui um pouquinho o fogo e vamos mexendo, gente pra reduzir esse caldinho aqui, ó vocês conseguem ver? a gente não quer caldo aqui nesse recheio nós queremos que esse recheio fique bem cremoso porém sem caldo tipo encorpado, sabe? então eu vou mexendo bem até reduzir e aí eu finalizo com cheiro verde já, já gente, olha que beleza que tá esse recheio tá vendo que ele tá sem caldo, né? agora, ó mas tá super, super cremoso então aqui eu já posso desligar o fogo e finalizar com cheiro verde pouquinhozinho de cheiro verde pra dar aquela aquela corzinha, né? mexer aqui bem vamos deixar esse recheio esfriando enquanto nós preparamos a massa pronto, gente o recheio está aqui do lado reservado agora nós vamos preparar a massa que é simples demais então eu começo primeiramente colocando uma caixinha de creme de leite deixa eu pegar aqui uma espátula pra gente raspar aqui e nós vamos adicionando aos poucos a farinha de trigo aqui dentro, certo? aqui eu pesei 300 gramas de farinha de trigo mas pode ser que nem precise disso tudo ou pode ser que precise de um pouco mais por isso que eu sempre falo farinha de trigo coloque aos poucos até dar o ponto da massa aqui a gente vai mexendo até atingir a consistência onde a gente consegue pegar na mão e dar uma leve sovada, né gente? só pra dar uma homogenizada mesmo deixar a massa bem lisinha então aqui a gente vai mexendo eu vou dar uma temperadazinha só com sal bem pouquinho pitadinha de sal e vamos voltar aqui mexendo bem até formar uma massinha mesmo tá vendo que aqui ela ainda tá muito pegajosa ó tá como se fosse um creme então a gente coloca mais um pouco de farinha de trigo sempre aos poucos pra não passar o ponto da massa e se porventura passar o ponto da massa é só colocar mais um pouquinho de creme de leite não tem segredo nenhum mesmo essa receita ó aqui já está no ponto de colocar a mão na massa pra poder trabalhar e sentir bem né a massa e vamos apertando assim ó unindo bem ainda tá bem molinha vai precisar um pouco mais de farinha de trigo ó tá grudando tão vendo mas vamos aqui aos poucos sem pressa que já já ela atinge a consistência aqui a gente vai dando uma leve trabalhada só mesmo pra ela ficar bem lisinha tá vendo ó que ela ainda tá um pouquinho pegajosa mas não vamos colocar mais farinha de trigo pra ela não ficar uma massa dura seca certo deixa ela levemente pegajosa assim mesmo que já está bom demais na hora de abrir a gente polvilha um pouquinho de farinha de trigo e aí o resultado é perfeito e ó gente a massa traz aqui de pertinho olha que maciazinha que ela fica o que é que nós vamos fazer passar aqui um plástico filme pra que essa massa ela não resseque ela tem que estar sempre cobertinha certo gente aqui eu vou deixar ela descansando cinco minutinhos enquanto o recheio termina de esfriar e aí a gente já abre e monta o lanche gente ó retirei aqui do plástico filme pensa na massa que fica gostosa de trabalhar aqui com o rolo eu vou abrir mais no formato retangular possível certo aí que tem que ter paciência né vamos abrir aqui devagar aí se você não tiver o rolo pode abrir aí com uma garrafa ou um copão grande e vamos esticar bem deixar uma massa fina abri aqui o retângulo assim né não ficou bem bem o retângulo né gente mas ficou bem parecidozinho tá vendo ó bem grande dois palmos então eu vou começar aqui a rechear primeiro eu começo com 100 gramas de requeijão certo usamos metade do copinho no recheio do frango vamos usar metade do copinho agora lembra de deixar um espaço de dois dedos de cada lado certo ó espalhei bem aqui o requeijão deixando sempre dois dedos na margem pra gente poder enrolar direitinho venho agora com o presunto aqui gente eu vou estar colocando 200 gramas de presunto ó na verdade 100 gramas é suficiente 4 fatias já é o suficiente gente venho agora com o nosso frango olha isso lanchão pesado menino pronto aqui já foi só espalhar sobrou um tequinho só de frango ó espalhei bem vamos vir agora com o queijo mussarela vai ser também 4 fatias né igual o outro então 100 gramas não vou usar de 200 ó e vou finalizar com umas fatiazinhas aqui de tomate colocar um aqui no meio também o que nós vamos fazer agora enrolar gente enrola aqui o pedaço coloca a borda pra dentro assim ó do mesmo jeito aqui do outro lado sempre gente puxando assim o recheio ó pra dar certo vim até aqui o final aí que eu arraixo aqui pra trás e vamos o que? dar uma pinçada ó gente fechei bem aqui certo? fui apertando assim com o dedo e agora para finalizar eu vou pincelar uma geminha gema de ovo não coloquei leite é só a gema mesmo só na parte aqui de cima pra dar aquele dourado sabe? o up ó e vou decorar com três rodelinhas de tomate ó com espaço em uma entre a outra e né o charme final tem que ser dele do queridinho de todos o orégano agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus tem que ser forno baixo e vamos deixar ele cozinhar por dentro né o restantezinho da massa que ficou por dentro e ficar bem douradinho aqui por cima então forno baixo bora lá deixar isso daqui dourar então é isso pessoal espero demais que vocês tenham gostado dessa receita não esqueçam gente do frango ele tem que reduzir todo o caldo e também na hora de vocês fecharem o salgado apertarem as pontinhas pra ele não se abrir no forno certo? lembrando também que vocês podem fazer sem o frango com linguiça ou então com carne só de presunto queijo e tomate e orégano vocês que inventam e caprichem na casa de vocês agora eu vou experimentar não tem como tá ruim tá simplesmente perfeito e é isso gente fica realmente uma delícia é um lanche bem grande dá pra você comer com a família não vai comer isso daqui tudo só porque é muita coisa menino e menina e não esqueça de deixar o gostei que é super importante nos ajuda com a divulgação do vídeo comenta aqui embaixo também compartilha esse vídeo aí com todos seus amigos eu espero vocês no próximo vídeo já tô aqui com a próxima garrafada amo cada um de vocês até lá tchau beijo vamos